fala pessoal estamos de volta pessoal estamos aqui com o vídeo de número 5 do rebobinamento aqui do estator e agora pessoal vamos remover aqui o estator daqui do do suportezinho do suportezinho que eu fiz para fazer rebobinamento vou mostrar aqui para vocês o suportezinho para vocês entenderem aqui como é o suporte tá bom é bom a gente entender tudo um pouco então esse suporte aqui foi mesmo que fez tá aqui dando uma dificuldadezinha porque é o final da rosca mas deu certo aqui é o suportezinho que eu fiz para fazer esse trabalho suportezinho show de bola aqui ó coisa simples é tem nada de grandeza aqui troço simples mas muito bom para trabalhar segurar a bobina mas pessoal vamos para a forma mais prática de enrolar a bobina como eu falei para vocês no vídeo anterior e vou estar mostrando agora vamos ao vídeo bom pessoal estamos aqui já na máquina para rebobinamento vou desligar a máquina aqui um pouco enquanto a gente resolve isso aqui então olha só e vai para frente então olha aqui estou colocando aqui eu já estou aqui ó com o tubo como eu falei já vem da do vídeo anterior né então só estou mostrando aqui para vocês a forma que eu estou utilizando mais prática esse daqui ó essa bobina aqui ó tem que ser alinhada com esse tubo com esse 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 eixo entendeu que é para não dar desalinhamento e trazer problemas para a gente então vamos lá eu demorava muito para rebobinar um estátua desse mas agora estou fazendo bem rápido mesmo viu rapidez muitas vezes nos ajuda a desenrolar pessoal cada vez mais rápido a gente vai resolvendo mas o dinheiro também entra rápido né então vamos lá aqui ó aqui está dessa forma vou ligar a máquina bom ligar a máquina a máquina está ligada bom então observe lá como é que vai ser enrolar bem vamos lá e aí pessoal a gente vai passar aqui em torno de 20 minutos e a bobina vai estar pronta o quinhentos e vinte homos acima de 500 vai estar com vinte minutos vou colocar aqui um pouquinho em câmera lenta para que vocês vejam como é bem lento ó tá vendo quase parando tá vendo como se fosse uma câmera lenta tá vendo devagarinho ó tá vendo agora vamos lá vamos a todo vapor pronto volto já pessoal com o terno dessa bobina tá bom dessa daqui aí é as demais a gente volta em próximos vídeos bom pessoal estamos bem próximo aqui do final do rebobinamento né dessa bobina de força a gente vai dar uma parada agora aqui e vai conferir como é que anda a questão do que a questão dos homos quanto quanto já está de homos nessa bobina tá bom pegar aqui o deixa eu colocar aqui para vocês verem então a gente vai fazer o seguinte aqui ó dá mais aquela lixadinha certo ó aquela lixadinha que a gente fez ainda agora do mesmo jeito aqui ó ficou branquinho beleza vou colocar a ponta de prova positiva aqui na parte ficou branquinho ó e o negativo aqui em qualquer canto aqui vai dar certo qualquer canto aqui porque tá tudo feito aterramento então pode ser na máquina ó pessoal quanto tem de homos lá não sei se dá pra ver aí mas eu vou melhorar aqui deixa eu melhorar aqui meu dedo peraí aí dá pra ver aí né 542 542 então 542 já está de bom tamanho tá bom era 500 é 520 é o correto mas 542 na máquina acontece dessas coisas então não tem problema aqui onde eu cortei como eu não vou enrolar mais aonde eu eu vou cortar partir o fio lembrando que o meu fio é desse jeito fica aqui no chão ó aqui tá vendo ó vem daqui o fio e aí show de bola vamos continuar vou desligar aqui a máquina remover tudo isso aqui e vamos retirar o estatua tirado aqui pessoal para ganhar espaço novamente a gente vai voltar lá para o suportezinho do é o suportezinho que a gente começou lá na moça estamos aqui novamente na moça e assim sendo a gente vai fazer a solda nesse terminalzinho aqui como eu falei pra vocês que eu vou soldar no mesmo terminal que vai soldar o fio que vai para a bobina para que eu não tenha que mexer nesse isolamento não tem problema já fiz isso em outros casos e deram certo viu aí você pode desenrolar um bom espaço aí porque vai ter que fazer o mesmo trabalho virando aqui né é aqui ó dobrando para ficar forte ficar forte o fio para não quebrar não partir beleza 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 ó enrolar aqui vou enrolar outra parte aqui mas eu vou logo continuar aqui enrolando aqui para ver que jeito vai ficar onde eu vou ter que partir o fio então aqui pessoal já está na medida certa por incrível que pareça então vou só enroscar mesmo aqui o troço viu para ficar resistente aqui e depois fazer a solda 4 ou 5 voltas que está bom eu vou dar uma pausa aqui vou dar uma pausa aqui enquanto o ferro aquece viu e aqui pessoal no final também a gente precisa fazer do mesmo jeito daquela raspada raspadazinha aqui no fio tá vendo às vezes você pode até queimar com um isqueirozinho aí queimar a pontinha não tem problema tá bom nesse daqui a gente vai fazer assim a limpeza aqui com a lixa quando estiver bem branquinho aqui a gente vai fazer a solda aqui que eu falei que não podia se partir que não deve né mas partir enrola aí enrosca tudo e vamos embora vamos para a solda pouca conversa muito trabalho adianta ficar só a boi não pronto aqui já dá para pegar a solda tá show de bola agora a gente vai concluir aqui o enrolamento aqui ó bem esticadinho aqui ele vai entrar aqui ó no corte que eu fiz lembra que eu fiz um corte no início então ele vai entrar aqui nesse corte ó tá vendo ele vai parar justamente lá onde vai ser soldado tá vendo né eu vou soldar ele aqui depois eu mostro como vou soldar o outro e aí tem gente aí se perguntando quando for soldar o outro se vai dar certo vai viu mas vamos lá beleza beleza pronto agora aqui a gente vai colocar certinho aqui ó dentro do cortezinho cuidado para não ferir o fio viu ficou aí beleza e agora é só conferir aqui ó ó o multímetro preste atenção no multímetro na escala de 2000 ohmos ou 2k é a mesma coisa ó aqui o positivo aqui o aterramento aqui né então olha o resultado lá 539 desce um pouco não tem problema as vezes quando você coloca o fio ainda desce mais ó 539 tá show de bola então se eu colocar aqui em qualquer canto do estator é para dar entendeu aqui ó e aqui ó qualquer canto então significa dizer que tá show de bola agora a gente vai colocar aqui um verniz colocar aqui com com a chave mesmo porque esse verniz aqui você dá 3 banhos de verniz desse tá vendo 3 banhos quando seca um aí você aplica outro banho aí dá uma virada nele para colocar pelo outro lado também tá bom então ficamos por aqui nesse vídeo e voltamos com o próximo vídeo de número 6 tá bom